O Dragão Branco já tá nervoso aqui embaixo, quem será que vai enfrentar ele aqui? Olha isso aqui cara, o Rei Caveira, velho, vai enfrentar o nosso Dragão Branco, mas lógico, ele não é suficiente para vencer o Dragão Branco, mas junto com o Mago Negro, aí sim, eles podem combinar suas forças e vencer o Dragão Branco. Se liga no vídeo de hoje. E agora, beleza? Aqui é o Jornal para mais dicas do canal Yodrode. E na dica de hoje a gente vai trazer outro aplicativo para você estar utilizando os seus cards do Yu-Gi-Oh! aí na sua rotina, na sua jogatina, caso você queira adaptar isso a um jogo de tabuleiro ou algo parecido. Vocês já viram no outro vídeo um outro aplicativo que a gente vai estar deixando aqui na descrição, que você pode também estar testando aí no seu telefone. Mais uma vez, a gente vai utilizar o Moto G1 de primeira geração, bem antigaço, e ele vai funcionar perfeitamente. O nosso aplicativo é esse daqui, o Yu-Gi-Oh! Mini Mover. O link vai estar aí na descrição para a gente. É bem simples de estar utilizando o aplicativo. Quando ele abre, ele já dá a descrição. O bacana desse aplicativo é isso, ele já dá a descrição de todas as cartas que ele pode projetar. Aqui está a lista e aqui ao lado vou estar deixando o print dessa lista aí para vocês. Também posso estar fazendo uma postagem lá no blog para detalhar mais ainda. O aplicativo também tem algumas configurações. Você aperta duas vezes na tela, ele habilita essas configurações. Aqui você pode filmar com a câmera frontal, que vai aparecer sim os monstros com você junto com a carta. Aqui ele mostra de novo a lista dos monstros e aqui ele utiliza o flash para um melhor aproveitamento da carta. Vai que você está em um local escuro, como a gente está, vocês vão entender porquê. E para sair é só clicar aqui. Depois disso, basta você dar o ok. Ele vai carregar aqui a nossa câmera. E eu tenho aqui alguns exemplos para a gente estar trazendo também nesse vídeo. Um dos exemplos, ele é bem encherido, é o rei caveira. Esse rei caveira funciona em qualquer lugar. Olha o danado ali. Está o rei caveira ali. É só colocar e o bicho já aparece. Nós temos também o mago negro. Olha o mago negro, como é bem bonitão aqui. Temos os dois monstros ali. E logo aqui nós temos quem? O todo poderoso dragão branco. Deixa eu sincronizar ele aqui. E pronto. Temos agora aí para vocês os três monstros. Dá para fazer uma batalha bem legal. E quais os tipos de cartas eu posso estar utilizando? Velho, vários tipos de coleções. Quatro coleções diferentes aqui. E você viu que essas cartas funcionaram. Aqui, coleções diferentes também. Outra coleção diferente aqui. Você viu que todos funcionaram. Até cartas que não são cartas. Até impressões que você imprime em papel comum. Dá certo. Até você pesquisar uma carta em um telefone. E usar o aplicativo em outro. Também vai dar certo. A gente viu isso lá no outro vídeo. É gente, faltou luz. Eu estou gravando com o flash dos telefones. Olha aí. Velho, está no sacrifício hoje. Eu meio que de propósito já deixei o tabuleiro dessa forma aqui para sincronizar uma batalha. Mas olha como daria certo. Você colocava uma suspensão em dois aparelhos. Mais ou menos nessas posições. Assim, que você jogador dava para ver tanto o seu boneco como o bonequinho lá do seu adversário. Temos o mago negro aí também. Se ele quiser aparecer na festa. Ei, mago negro. Aê, garoto. O mago negro apareceu. Olha aí. Em determinados ângulos lembram muito o Duel Links, né? Mas aqui com monstros reais. As magias você pode ler, fazer a leitura normal. E aqui você está utilizando os monstros para ficar bem mais interativo, bem mais legal, né? Essa jogatina. E gravando a tela do seu aparelho, dava para você fazer aí umas gameplays, umas partidas em realidade aumentada. Olha que imagem. Os três monstros para enfrentar o nosso dragão branco aqui. Olha como fica bem bacana uma jogatina dessa. Tabuleiro armado, os monstros, o outro adversário, o deck, o cemitério. Cara, será incrível. Então, deixa o seu like. O estouro que foi o Pokémon GO também tem um desenvolvimento já há muito tempo de um jogo do Yu-Gi-Oh. Assim, em tempo real. Você projetar os monstros para estar jogando via telefone. Cara, está muito massa. Vou estar tentando deixar algumas imagens aí para vocês, para vocês ficarem no hype assim como eu estou. Tomara que saia, né? Mas não sei como é que está o andamento do projeto, mas qualquer coisa, links vão estar aí na descrição para vocês. O Rei Caveira começou a se manifestar ali, ó. Se você tem o dragão branco na sua pose clássica e esses nessas poses alternativas, não se preocupe. Os dois dão certo. Até em outras posições, ele também vai funcionar. Isso também funciona com outras cartas, como o Rei Caveira e também o Magro Negro. Eles possuem outras posições mais modernas, vamos dizer assim, cartas mais atuais. É sério, o mais massa é isso. Olha, velho. Olha isso. Não tem nada aqui, ó. E a gente está com um monstro na nossa frente. Olha isso, velho. É muito legal mesmo. E aqui eu estou com ele na mão, ó. Sai, dragão branco. Sai. Sai, sai, sai. Mais uma vez, se vocês quiserem que eu trago o meu tabuleiro de realidade aumentada com as cartas do Yu-Gi-Oh! Que eu fiz uma adaptação aqui, dá para fazer até uma jogatina bacana. Então, senta o dedo nesse vídeo aqui no like, compartilha para atingir mais pessoas. Que se tiver um hype bem legal também, eu trago o nosso próprio jogo de realidade aumentada com o telefone, jogando as cartas do Yu-Gi-Oh! Aqui, ó. Você pode chegar bem próximo aos monstros. Olha. Uma riqueza de detalhes que, meu Deus. Muito massa mesmo. Olha aí. O mago negro, ele está inquieto. Ele deve estar com saudade do rei caveira que está logo ali, ó. Galera, hoje foi no improviso mesmo. Estou usando aqui, ó, o flash do telefone para estar iluminando aqui a nossa bancada para estar gravando esse vídeo. Só por isso, só pelo sacrifício, já vale o seu like. Quem sabe eu ganho também aí a sua inscrição. E comenta o que você quer ver aí para os próximos vídeos da nossa semana da Rádio Aumentada. Eu não sei se vai dar certo subir o vídeo ainda hoje, mas com certeza ele vai subir o mais rápido possível. Esse aqui é outro aplicativo de realidade aumentada. Eu estou tocando lá na carta, lá no boneco, com os cards do Yu-Gi-Oh. Já temos outro vídeo aqui no canal e outras dicas de aplicativos e funções em Rádio Aumentada que dá para você estar utilizando no dia a dia. Vão ficar linkadas aí para você. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Até a próxima e tchau.